YouTube, JP aqui na área, trazendo a gameplay no Identity 5 Mas antes da gente continuar, se você é novo aqui no canal, pessoal, se inscreve Deixa o seu like se você gostar do conteúdo Ativa o sininho pra receber todas as notificações, todos os vídeos aqui do canal E compartilha com seus amigos aí nos grupos, nas redes sociais Manda o link do vídeo que isso me ajuda demais Então, sem mais enrolação, bora pra intro Tô de volta, pessoal, e hoje eu tô aqui gravando aqui, inclusive, de noite Não tive muito tempo de gravar pelo dia Mas tô gravando de noite pra sair agora, sexta-feira, o vídeo Lembrando uns avisos, né Hoje seria dia de eu estar postando a gameplay do Batman Então, como eu tô postando Identity V hoje Eu vou deixar o Batman pra amanhã, que é sábado, ok? Então, como eu ia dizendo, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês o novo caçador O Eremita Tô aqui empolgado pra jogar com ele, né Acabei de habilitá-lo Fiz uns testezinhos, né Joguei contra bots pra poder acostumar com as habilidades E agora eu vou dar a primeira impressão pra vocês De como ele é numa partida normal, né Vamos ver como eu me saio com o novo personagem Peço que desde já, deixe o seu like, pessoal Isso vai me ajudar bastante Um abraço pro amigo Lebara Canal Lebara Games Pudim do canal Pudim Nanami E pra todos vocês, inscritos e inscritas aí Pra toda a galera que gosta de Identity V Um grande abraço Vamos nessa Alguns momentos depois Bom pessoal, achei uma partida aqui Vamos ver aqui como é que eu me saio A lista de habilidades que eu tô usando pra ele Primeiro, teleporte E bloquear a janela, né O famoso espaço confinado Eu gosto por conta disso aqui Que tem de Extruttiveness Que destrói as paletes mais rápido, né Padrãozinho, bem tranquilo Um teleporte pra dar mais mobilidade Vou focar nessa build aqui e vamos ver, né Ah, temos dois BRs aqui, ó Ariana Grande Ele Black BR Foi uma galera legal Depois eu adiciono, né Sempre bom fazer novas amizades Vamos lá, né China Town é o mapa Vai ser minha primeira vez aí Jogando com ele numa partida oficial Vamos ver Vamos ver como é que, né Como é que Como é que eu me saio com esse Caçador novo Pra quem estiver chegando agora E não conhece muito sobre o personagem Eu tenho um vídeo no canal Falando sobre as habilidades Traduzidas do personagem, né Traduzindo as habilidades E explicando um pouco De cada uma delas Então Dá uma procurada Tá na playlist de Identify e notícias, né Vamos lá Pelo pouco que eu entendi Da habilidade Vou começar aqui pelo mapa, né Deixa eu ver quais são as máquinas Que estão sendo feitas Aqui Peguei todos eles ao mesmo tempo Agora vamos procurá-los Ainda pegou Vamos lá Não era pra ter pegado Eu tinha recuado Eu tinha me afastado já da pallet Tome Nome Nome Vou dar aqui a polaridade Tome Não tem nenhuma praça Não tem nenhuma praça Tá, aqui Pronto Pronto Não tem nenhuma praça Não tem nenhuma praça Não tem nenhuma praça Não tem nenhuma praça Tome Tome Olha, de início, pessoal O que eu posso dizer Primeiras impressões minhas É um caçador um pouco complexo A habilidade dele A primeira habilidade Que ele lança essa esfera Aqui assim Ela não tem um alcance Muito grande Então você tem que saber O momento certo Não é aquele caçador fácil Que todo mundo vai decorar Mas ele é um caçador Que requer um pouco mais de treino Não tem um caçador de rosa E um caçador de rosa E um caçador de rosa O que eu posso dizer? Aqui. Vamos lá. Hã? Ih! Ela ficou escondida atrás de um poste! Quase que eu posso desapercebido. Vamos lá! Hora de ir atrás das outras. Elas estão com a polaridade vermelha. Tome! Essas armadilhas de choque da primeira habilidade são muito boas para você counterar esse kite, né? Tome! Tome! Vem aqui Não faça Pirraça Criança Essa segunda habilidade dele É a mais roubada que tem, pessoal Cara O lance de você poder se locomover Na distância e a velocidade Que ele se locomove usando essa habilidade É incrível Tenho que admitir É um caçador bem forte Um pouco complexo, eu diria, né Como eu falei no início, um pouco difícil Mas é um caçador forte Tome Cadê a outra? Não vou atrás de antiquária Porque pelo visto Antiquária não se levanta mais Com exceção de agora Pronto Tome Tome O hit dele é rápido, pessoal Mas é de perto Então tem que se atentar a isso também Bom Pra uma primeira partida Eu gostei bastante do novo caçador O Eremita parece ser bem promissor E um caçador Um pouco mais Difícil, entre aspas E divertido também de jogar Eu não sei o que vocês acharam Deixa aí nos comentários Vou até adicionar ali o pessoal Que tem o nome BR Porque é sempre bom aqui Adicionar aqui Adicionar essa aqui também Vou deixar o like pra todo mundo Agora vamos As minhas pontuações sobre o caçador Como pediram Como eu sempre faço um vídeo com um novo personagem Eu só não fiz com o professor Acho que é um personagem que está faltando gravar ainda Mas Eu vou dar a minha opinião A respeito aqui do Eremita Achei um hunter Com uma mobilidade muito alta Quando ele pega a segunda skill É um hunter Cujo ataque básico é um pouco de perto Bem próximo ao personagem mesmo Mas ele possui Uma gama de habilidades muito boas Pra counterar Tanto decoders Como pra counterar A galera que gosta de kaitá em pallet Essas armadilhas dele Ajudam bastante Essa esfera que ele joga no chão E que muda a polaridade Dependendo de como você use É um personagem que pode ser No futuro Uma pessoa que saiba jogar muito bem com ele Galera na ranqueada Acho que até Posso até arriscar Umas ranqueadas Com ele Quando ele for liberado Pra ranking É um personagem Legal Bacana de se jogar Diferente do tradicional E que eu creio Que vale a pena Pessoal Se vocês compartilham A mesma ideia E bom Se não compartilham Deixem suas ideias Deixem seu comentário Lembrando de respeitar todo mundo Deixem nos comentários O que você achou do novo caçador Pessoal Vou estar aguardando vocês lá E irei responder os comentários Parece que me adicionaram aqui Bom Eu espero que vocês tenham gostado Meu muito obrigado a todos Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau